Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem vindos a mais uma aula de programação web com Java Nessa videoaula a gente vai dar continuidade então ao nosso projeto da drogaria Antes de começar a videoaula eu gostaria de pedir para vocês uma ajuda curtindo e compartilhando o canal Para que ajude a gente na divulgação Além disso eu também gostaria de deixar o meu agradecimento ao Marcos Rodrigues O Marcos Rodrigues ele é um dos vários que acompanha o canal E ele entrou em contato comigo se interessando em patrocinar o canal E com isso eu combinei com ele que eu gravaria uma videoaula que ele escolhesse Então o Marcos fez a contribuição para o canal E a videoaula que ele escolheu é um assunto que bastante gente já tem pedido há um bom tempo Que é a baixa no estoque Se vocês lembrarem, lá na venda, então eu tinha lá 5 produtos em estoque Se eu vendesse 2, o certo é que o estoque fosse para 3 No meu exemplo o estoque continuava em 5, ele não fazia essa baixa no estoque Então o que a gente vai ver nessa videoaula é como fazer isso, como fazer a baixa no estoque Você que está assistindo a videoaula e também quiser se tornar um contribuidor Para estar auxiliando o canal Tem várias videoaulas aí que estão rolando E estão parados por motivos de não ter pessoas que estão contribuindo para ajudar Então se você quer ajudar, basta entrar em contato comigo Que eu vou estar gravando a videoaula que você solicitou Também um aviso para quem está assistindo a videoaula Deve estar uma ranhura aí no áudio Infelizmente o meu microfone é bem simples E ele começou a dar tipo de mau contato Ele parece que como se fosse um metal esfregando o outro Fica uma ranhura no fundo aí Tentei tirar, mas não consegui com edição Então infelizmente as nossas próximas videoaulas Até eu comprar um microfone decente A gente vai ficar com esse problema Bem, vamos começar então Vamos lá no nosso projeto da drogaria Para a gente fazer a baixa no estoque Eu vou ter que mexer especificadamente no venda down No venda down Por que no venda down? No venda down nós fizemos o nosso salvar O nosso salvar recebia a venda e os itens da venda Ele fazia isso Beleza, aí o que acontecia então? Eu pegava uma sessão aberta Dava início a minha transação Mandava salvar a venda Lembra que eu mandava salvar a venda Para capturar o código da venda Que a venda não tinha um id Aí eu fazia um for Salvando todos os itens da venda Ou seja, eu começava da posição 0 Até a última posição Eu ia iterando o meu array list Fazendo no caso Fazendo o registro do item Então aqui eu pegava o item da venda Setava a venda nele E mandava salvar o item Beleza Só que aqui Em nenhum momento Eu fiz menção ao produto Então aqui o que aconteceu? Quando eu registrava uma venda Ele não fazia baixa no estoque Então por exemplo Se eu vier aqui Cataflan eu tenho 7 Se eu fizer uma venda de Cataflan O que vai acontecer? Vai continuar 7 Então só rodar aqui para a gente lembrar Deixa eu ver que navegador que ele está Deixa eu achar aqui Web browser Firefox Beleza Só para a gente lembrar Qual navegador estamos Deixa eu rodar aqui a venda A gente fica sem mexer uns dias Já começa a esquecer Onde está as coisas Então eu vou fazer uma venda aqui Uma venda simples Onde eu vou vender por exemplo Um Cataflan Que tem 7 E aí a gente vai ver Se vai dar baixa no estoque ou não E a última venda registrada Foi a venda 9 E tem os itens dela Os itens da venda 9 estão aqui Beleza Vamos ver se ele já inicializou Esperar aqui Esperar ele carregar Lembrando que ele demora Porque ele vai criar a fábrica de sessão Pronto Inicializou Vai abrir o navegador agora Beleza Vou fazer só uma venda aqui Vou escolher o Cataflan mesmo Vou vender um Cataflan só para a gente ver Finalizar Vou escolher o funcionário aqui O Sérgio Tem cliente mesmo Vamos salvar Beleza Fiz a venda Vamos olhar aqui no banco de dados No banco de dados Cataflan continua 7 no estoque Só que foi feito a venda A venda 10 A venda 10 Vamos ver aqui qual é o item da venda A venda 10 está aqui Que é o item 14 Que é o produto 1 quantidade 1 Ou seja Ele não fez a baixa no estoque para nós Então agora vamos fazer a baixa Para fazer a baixa no estoque No caso eu não vou poder dar save Porque lembra que o save ele inclui Eu vou ter que fazer update Vou ter que fazer um update no produto Ah mas é bom fazer separado Eu não recomendo fazer separado Por que? O ideal é que tudo seja uma transação O que é uma transação Lembrando A transação é o famoso Tudo ou nada Ou eu faço tudo Ou eu desfaço tudo Então por exemplo Salvar a venda Salvar os itens E atualizar os produtos Ao meu ver Deveriam ser feitos em uma transação só Se você quebrar em múltiplas transações Você corre o risco do seguinte Eu fui lá Salvei a venda Salvei os itens Na hora que foi dar baixa no estoque Deu erro O que acontece A venda e os itens continuam salvos Então Para o rollback funcionar corretamente O ideal é que tudo esteja dentro da mesma transação Beleza Vou precisar fazer outro for? Dá para fazer outro for Mas se você quiser Dá para fazer aqui dentro também do mesmo São duas soluções possíveis Tá O que a gente vai fazer então? Aqui Depois de eu salvar o item Eu vou ter que fazer o seguinte Dentro do item da venda Eu tenho um produto Então eu vou capturar esse produto aqui Só para a gente isolar ele Então aqui Item venda Todo item venda Ele tem o seu produto Vamos então capturar esse produto Só para isolar ele Produto Produto Recebe Beleza Beleza A gente tem Opa Deixa eu fazer o import aqui Nós temos duas variáveis quantidade Nós temos uma variável quantidade dentro do produto Deixa eu parar aqui o tom cat Temos uma variável quantidade dentro do produto E temos uma variável quantidade dentro do item venda Ou seja Temos duas variáveis quantidade Dentro do produto É a quantidade em estoque Dentro do item venda É a quantidade vendida Então no caso O produto tem o total em estoque E o item venda tem a quantidade vendida Então basta eu fazer uma subtração desses dois Só que essa subtração Vai ter que ficar salva no produto Então eu vou vir aqui e fazer o seguinte Produto.setQuantidade O que o produto vai receber? O produto vai receber Antes de eu fazer isso aqui Vamos fazer a subtração A subtração seria algo assim Produto.getQuantidade Menos item venda.getQuantidade Ou seja Eu faria uma subtração Da minha quantidade em estoque Pela quantidade vendida Esse cálculo aqui Eu tenho que guardar dentro do produto Então eu venho aqui e coloco Produto.setQuantidade Recebe esse cálculo Beleza Aí ele vai dar um erro pra nós Esse erro que vai dar É o mesmo erro que aconteceu Numa videoaula Eu nem lembro qual foi agora Que o que acontece Sempre que eu trabalho Quando eu faço um valor short E eu faço uma operação aritmética Em cima deles O que acontece infelizmente O que acontece É que ele volta a ser int Então isso daí Acaba sendo pra nós Um problema Então aqui O erro que está dando É o seguinte Ele está falando Que o método aqui Ele é int E você está esperando um short Então eu vou ter que fazer uma conversão Pra resolver esse problema de conversão Vamos olhar lá no venda bin No venda bin nós tivemos esse problema Aqui ó No método adicionar Quando eu fui adicionar a quantidade Olha o que aconteceu aqui Olha o que eu tive que fazer aqui New short Item venda ponto get quantidade Mais um Porque eu estava somando mais um estoque Mais aspas aspas O que nós tivemos que fazer Lembra? Eu tive que converter Isso daqui para uma string E aí a string Eu passei para um new short A gente vai fazer a mesma coisa Então o que eu vou ter que fazer aqui Aqui o meu resultado Ele está sendo um inteiro Então isso daqui ó Está sendo um inteiro Aí eu converto ele para string Como que eu converto ele para string? Simplesmente somando com mais Aspas aspas Ah, mas por que você não deixa ele inteiro? Lembra? O construtor do short Não aceita int O construtor do short Só aceita string Agora eu venho aqui e coloco New short Amo parênteses aqui E fecho aqui no final Pronto A conversão deu certinho Para a gente entender a ordem Do que ele fez Primeiro ele faz isso daqui Primeiro ele faz a subtração Ele pega o que está no estoque E subtrai da quantidade vendida Beleza Depois Ele faz a conversão Para string E por fim Ele cria um short para mim Beleza? Então lembrando que isso acontece Por causa dos tipos nativos Do Java Agora eu vou mandar atualizar o produto Vamos ver aqui ó Seção Ponto Update E vou chamar o produto Então aqui eu salvo item venda E aqui eu atualizo o produto Vamos rodar Para ver se deu bom Vamos rodar aqui Com um S Com um server Então vamos rodar Vamos ver se a gente vai conseguir Atualizar Fazer a nossa Baixa no estoque Então beleza Deixa eu fechar essa aqui Aqui vamos ver ó Vamos acompanhar no banco No banco Cataflan tem 7 Então vamos vender 2 Cataflan Vamos vir aqui Vender 2 Cataflan Beleza Vamos pegar mais um produto Vamos pegar esse produto C aqui ó Descrição C Ele tem 10 Eu vou vender 3 dele Então vem aqui Vamos pegar a descrição C Tá aqui ó Descrição C 1 2 3 Beleza então Então o que vai acontecer? Cataflan tem que ir para 5 Porque eu vou vender 2 O descrição C Que tem 10 Ele tem que ir para 7 Porque eu estou vendendo 3 Beleza Vamos finalizar então Finalizar Vamos escolher o funcionário O Sérgio Escolher o cliente Vou vender para o Rafael Salvar Beleza Ó Aqui a gente já viu ó Descrição C Foi para 7 Cataflan Foi para 5 Mas vamos confirmar no banco Se deu certo Primeiro aqui ó Só para a gente ver ó Olha o que ele fez ó Ele inseriu a venda Ele inseriu o primeiro Inseriu o item Inseriu o outro item Ou seja Que item que ele inseriu? Ué O Cataflan Ele inseriu o outro item Ele atualizou o preço do Cataflan E atualizou o preço do outro produto Vamos confirmar do banco aqui então Vou dar um refresh aqui no banco Tá aqui ó Cataflan 5 Descrição C 7 Agora vamos confirmar aqui ó Foi a venda 11 Venda 11 Venda 11 Vamos ver o que é a venda 11 A venda 11 ó Eu tenho dois produtos ó O 15 e o 16 Aqui é o item 15 E o item 16 O item 15 Eu vendi 2 Que é o Cataflan Código 1 Código 1 é o Cataflan E o item 16 Eu vendi 3 Que é o produto código 4 Código 4 Descrição C Pronto ó Tá feita a nossa baixa no estoque A vantagem Como eu fiz tudo dentro da mesma transação Se der algum problema aqui dentro Esse problema vai forçar um rollback Ou seja Ele vai desfazer Os updates em cima do produto Ele vai desfazer os inserts em cima da venda E vai Do item venda né Na verdade E vai desfazer o insert da venda Então com isso a nossa aplicação Fica mais Segura Então pessoal É isso que eu queria mostrar pra vocês Deixar novamente aí O meu agradecimento Ao Marcos Rodrigues Que graças a ele Tá sendo possível Realizar essa videoaula E você que tá assistindo Se tiver aí Se tiver afim De patrocinar uma videoaula É só entrar em contato comigo aí Que a gente Combina certinho Então pessoal É isso A gente se vê na próxima Abraços Até mais